Sangue por toda a casa. A cozinha foi o local onde a vítima lutou contra o suspeito que esfaqueou Maria do Socorro de Souza Rodrigues 12 vezes. Ela tinha 53 anos. Na casa foram encontrados todos os pertences. A casa estava alinhada, estava arrumada. A gente não conseguiu determinar nada que tivesse sido levado do imóvel. A casa estava bem arrumada. A vítima morava na rua Acatauaçu Nunes, bairro do Marco, há cerca de dois meses. As crianças que moram na casa vizinha ouviram pedidos de socorro. As crianças da casa ao lado ouviram a vítima pedindo por socorro. Estava sendo esfaqueada por esse cidadão que ainda vamos ver se encontramos uma foto dele aí para poder identificá-lo e em seguida pedir a prisão do mesmo. A já vista que invadiu-se do local do crime. Maria estava separada há muitos anos do marido. Segundo informações dos moradores, o casal brigava muito. Há dez dias ele se reaproximou e agora ninguém tem notícias do suspeito. Há dez dias ele estava morando com a vítima. Ao abrir a porta encontraram o corpo da senhora Maria do Socorro de Souza Rodrigues. As polícias militar e civil e o centro de perícias Renato Chaves estiveram no local. O caso vai ser investigado. Até o momento a polícia não tem pistas do assassino, que ao ser identificado poderá ficar preso por até 30 anos.